Salve, salve, firmeza total, tá piscando, tá gravando, salve gatinha, salve rapaziada Vou apresentar pra vocês aqui uma Speed Triple 1050 com uma ponteira só Então fizemos esse trabalho aqui desde a junção da ponteira original dele Sem mexer em nada no escapamento dele, essa peça fizemos aqui na carro Com a ponteira de 3 polegadas É isso aí, obrigado, obrigado, até o próximo vídeo E aí meu velho, gostou? É, é isso aí